No T-Games de volta e gurizada dessa vez mais informações do PES 2018 e cara veio com novidades exclusivas exclusivas não porque tem mais gente que já gravou isso aí né tem gente que já divulgou mas são novidades explosivas gurizada como vocês sabem eu já tinha falado que o Milton Leite já fez já foi confirmado aí como próximo próximo não continua né como narrador do PES 2017 quer dizer ele é 2017 vai para 2018 e aí ele começa essa semana as gravações então já temos aí a confirmação de que ele está gravando a partir de agora e vai ter mais tempo aí para fazer um ótimo trabalho isso é uma notícia muito boa cara e também temos mais uma novidade que vai ter no PES uma coisa que já acontece no FIFA e que acontece na vida real também que é quando o jogador faz o hat-trick quem não sabe o que é o hat-trick é quando o jogador faz três gols e no final o juiz o árbitro né dá a bola para o jogador levar para casa isso aí acontece no FIFA tem a animação que acontece no FIFA e agora vai ter também isso aí no PES 2017 quer dizer 2018 caramba PES 2018 já foi confirmado também essa essa novidade para o PES 2018 e a última novidade que eu acho que todo mundo caralho esquece que é muito tempo sem usar PET nenhum é usar aí jogar a Bundesliga Liga Alemã então foi confirmado pelo site ProRevo da Alemanha que a Bundesliga vai ser licenciada aí no PES 2018 para quem quiser receber informações da fonte de onde eu tirei essas informações vai ter um link o primeiro link aqui na descrição que é do blog que eu também faço parte que é o todo e Brasil onde o meu amigo Thiago Michael posta lá direto então pode acompanhar que tem sempre notícias muito boas lá ele publicou e tem todas as fontes lá naquele no site dele nesse blog dele né então entre lá que vocês vão ver todas as fontes beleza então também se inscreva no canal se você não conheceu ainda vai que vai ter muita mais informação mas gameplay de FIFA de PES jogos de terror que você tá ligado que esse canal é isso aí né jogos de terror e futebol então gurizada espero que vocês tenham gostado deixa aquele gostei para fortalecer 150 likes eu quero ver chegou até rimar Deus o livre forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo falou